Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e o assunto de hoje é a oferenda para pai Obaloê e pai Omulu. Roda a vinheta! Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Em primeiro lugar, eu queria pedir para que se você não é inscrito, que você se inscreva. Se você gostar desse vídeo, curta e compartilhe. Ajude a gente a divulgar um pouco do nosso trabalho e poder passar esse aprendizado para outras pessoas também, que pode ser útil, tanto para você quanto para outros que estão próximos. Bom, o trabalho é feito na Força de Pai Obaloê ou de Pai Omulu. Em primeiro lugar, o que você vai fazer? Esse trabalho é para abrir, para você fazer uma firmeza. Esse trabalho, ele é realizado para que você faça uma firmeza na sua casa, pedindo a cura para você, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que convivem com você, pedindo a cura para o mundo, né, que nesse momento realmente está precisando para todos nós. Então, é um trabalho super simples, você pode estar realizando a todo momento, principalmente para questões familiares. Bom, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma vela. Se você for fazer para Pai Obaloê, você pode usar a branca ou a branca e preta, que também serve para Omulu. Porém, em alguns casos, para Pai Omulu, eu coloco a vela roxa. Por quê? Porque para mim a roxa simboliza a transmutação de energias, a renovação. Então, quando eu sinto... Isso é somente uma questão de intuição. Quando eu sinto desde mim que essa energia que está lá naquele local, ou na família, ou naquele ambiente, ou enfim, de uma forma geral, ela é muito tensa, eu utilizo a vela roxa. Então, é só uma dica para vocês. Mas o tradicional é utilizar a vela branca, ou aquela vela branca com preta, que é metade branca e metade preta. Você vai precisar da vela, de milho, de pipoca e de dendê. Vamos lá. Quando você vai fazer uma oferenda, um agradecimento, um pedido para Pai Obaloê, você vai estourar a pipoca com um pouco de óleo de cozinha, mais a quantidade de pipoca. Quando você vai fazer o pedido para Pai Obaloê, você vai estourar a pipoca com o dendê. Em alguns casos, algumas pessoas utilizam a areia da praia. Eu não tenho muito esse hábito, mas eu utilizo sempre o dendê. O que o dendê representa? Representa a agilidade, representa a força, representa, no caso de Pai Obaloê, a dedicação para que isso transmute mais rápido, para que isso seja resolvido de uma forma mais rápida. E sempre é na força de Pai Obaloê que é utilizada o dendê. Então, você vai lá, você vai estourar a pipoca, tanto de uma forma quanto de outra, e aí você vai se preparar para fazer essa oferenda na sua casa. Quando você vai fazer a pipoca, normalmente nós temos o hábito de cantar um pouco, de fazer orações, porque o processo já se inicia ali, tá? Então, vou lá fazer a oferenda para Pai Obaloê. Eu vou firmar minha velhinha branca, pôr meu joelhinho no chão, fazer minhas orações, meus pedidos, meus agradecimentos. A pipoca, ela pode ser servida numa peneira, aquelas peneiras de palha que se compram em loja de Umbanda, ou caso você não tenha, você pode colocar num prato, não tem problema. De preferência, se você tiver um prato de barro ótimo, se não tiver, tudo bem. Ou, numa última opção, que normalmente é mais utilizada também por nós, você vai pegar a pipoca no chão e vai desenhar em forma de cruz, com a própria pipoca. Um lado, e do outro lado você vai colocar um copo com água, tanto para Pai Obaloê ou Mulu. Sempre se coloca água, que é o símbolo da vida, né? O símbolo da pureza. Então, você vai lá, vai montar, põe sua velhinha, põe um copo com água, faz seus pedidos, suas orações, monta um prato de Obaloê ou Mulu e monta a cruz. E pede proteção, pede sabedoria, pede cura física, cura material, cura espiritual, cura pelo mundo, peça para que a saúde seja restabelecida, sua, da sua família, de qualquer pessoa que esteja próxima e faça suas orações. Pai Nossa, Ave Maria, ou alguma oração específica que o seu coração, naquele momento, peça que seja realizada. Uma outra sugestão, que além da questão da firmeza, dos pedidos, da oferenda para Pai Obaloê ou Mulu, uma outra sugestão que eu te dou, sobrou um pouquinho de pipoca, ou você pode até estourar mais pipoca, caso seja o seu intuito, você pode tanto fazer uma limpeza espiritual com aquela pipoca na sua casa ou na sua família. Então, o que você vai fazer? Se você pegar, vamos supor que você estourou pipoca mais, você fez lá a sua firmeza de Pai Obaloê, você vai pegar uma punhada de pipoca e vai colocar nos quatro cantos da casa, em todos os cômodos. Sempre, sempre, gente, fazendo oração, fazendo seus pedidos. O importante é assim, além da sua fé e daquele elemento que você está utilizando para acionar a força do orixá, é a sua oração. Então, é muito necessário que tenha oração, que tenha fé, que tenha a intenção daquilo que você está fazendo. Então, você vai colocar a pipoca nos cantos da sua casa, na entrada da sua casa, pedindo as mesmas coisas. Proteção, pedindo cura, pedindo sabedoria, pedindo renovação na saúde de tal pessoa, ou para que sua casa seja renovada na energia dela, para que tenha cura física, cura material, enfim. Você vai fazer suas orações e põe na casa. O terceiro caso que você pode fazer também é ali. Você fez a firmeza de Pai Obaloê em frente àquela firmeza. Você pode chamar, por exemplo, a sua mãe e vai fazer uma limpeza na sua mãe. Você pega aquela pipoca, coloca na cabeça da sua mãe e faz a oração. Pai Nosso, Ave Maria, pede a Pai Obaloê que cure, que traga cura física, mental. Faz todas as orações e vai passando a pipoca pelo corpo da sua mãe. Vai até ela cair no chão. Jogou no chão, depois o que você faz? Algumas pessoas levam essa pipoca num cruzeiro dentro do cemitério. Eu já aprendi muito desta forma, mas hoje eu trabalho muito com banda verde e acredito que nós não podemos sujar os nossos ambientes sagrados. Então, o que eu faço? Depois que eu faço a limpeza na pessoa, eu junto no montinho e queimo essa pipoca. Normalmente eu queimo no alguidar ou no caldeirão. Se você não tiver, você pode colocar dentro de uma panela. Não queima no fogão, tá? No fogão, gente. Você vai queimar lá fora. Bota o fogo lá fora, ela faz bastante fumaça. Terminou de queimar, joga no lixo. A energia que a pipoca puxou daquela pessoa vai ser transmutada com a energia do fogo e vai ser encaminhada, tá bom? Então, pode fazer dessa forma. Vamos supor que você vai fazer a limpeza em três pessoas. Então, você vai fazer a limpeza em três pessoas. Depois que você terminar a limpeza, você junta e queima tudo junto. Não tem problema, tá bom? Então, são três formas de você trabalhar com a energia de pai ou balaê. Isso também pode ser feito com pai ou mulu. Vou te dar uma outra sugestão, uma outra dica. Você tem um parente seu que está internado no hospital com algum problema mais grave. Você pode pegar uma camiseta dessa pessoa que ela tenha utilizado. Por quê? Porque a camiseta vai estar com a energia da pessoa. Ela utilizou. Você vai passar a pipoca na camiseta da pessoa fazendo as orações e os pedidos como se a pessoa estivesse presente. Deixou a pipoca cair no chão, depois junta o montinho e queima. Então, isso também é uma forma de poder auxiliar no tratamento e na questão energética e espiritual dessa pessoa. Uma outra sugestão. Uma pessoa da sua família que está acamada dentro da sua casa. Não consegue ficar de pé. Você pode fazer limpeza? Pode. Pode jogar no chão da mesma forma. Ou, por exemplo, a pessoa foi tomar banho ou consegue sentar. Você pode fazer um lençol cheio de pipoca. Então, a pessoa vai dormir, forra a cama dela com pipoca. Joga o lençol limpo por cima e deixa a pessoa dormir em cima da pipoca. No dia seguinte, você queima. Então, são algumas dicas do que você pode estar fazendo para auxiliar espiritualmente. Também a questão da cura e abrir essa energia de Pai Obaloe na sua casa para te auxiliar nesses momentos de tristeza, de dificuldade e de doença. Pedindo sempre o fortalecimento espiritual e a cura. Mas, assim, lembre-se que Pai Obaloe, Pai Obaloe ou qualquer outro lixá não faz milagre. Ele vai te auxiliar na questão energética, na questão espiritual. Você tem que fazer a sua parte e também se cuidar. Tá bom? Eu agradeço pela oportunidade. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Compartilhe o nosso canal. Se inscreva, gente. Que isso ajuda muito, gente. E eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a Deus, a Lua do Mário e a todos os originais. E eu agradeço, pessoal.